Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, os que estão aqui falando daquilo que a gente tem, a nossa paixão, que é a ultrassonografia, aquilo que talvez seja a razão daquilo que a gente sai todos os dias para trabalhar, impactar vidas positivamente, é uma das ciências que eu sou apaixonado e a missão que foi pedida pelo Dr. Américo, pela comissão, foi essa, de falar para médicos que não são especialistas em mapeamento de endometriose, aquilo que a gente poderia ver, diagnosticar no dia a dia, no exame de rotina, porque esse tem sido o meu grande desafio. Todo dia eu atendo pacientes que, devido a questão de redes sociais, a gente acaba atingindo muita gente, que chega a nos procurar e diz, doutor, eu sofro há 5 anos, há 7 anos, e faço o meu ultrassom transvaginal todos os anos, e ninguém nunca desconfiou que eu tinha endometriose. Cada vez mais, isso tem que deixar de existir no nosso dia a dia. Por isso que eu gostei muito do tema que foi proposto, porque o que é a ponta do iceberg para o meu dia a dia, para quem já faz ultrassom transvaginal na sua rotina? A gente está passando o tempo que não pode mais deixar de passar isso aí. Está vindo muito à tona pela imprensa, as pessoas estão empoderadas, o paciente está empoderado a buscar informação no seu dia a dia para saber o que é endometriose, e ele vai cobrar isso de vocês no dia a dia. Bom, a ponta do iceberg, ela foi escrita aqui, foi publicada por esse consenso IDEA. Foi o consenso mundial que trouxe isso para a gente, como já falado pela professora Cristina, mesma coisa aconteceu no Mursa, no IETA. De que forma, no mundo inteiro eu posso, com 4 sinais, 4 manobras, identificar se esse paciente tem ou não tem endometriose? Porque uma coisa é eu diagnosticar, outra coisa é eu mapear, eu estadiar a doença. Aqui eu estou falando do diagnóstico, é o que eu não quero que nenhum dos senhores, a partir desse momento, deixe de fazer esse diagnóstico no seu dia a dia. A gente fez recentemente uma publicação, inclusive eu trouxe dois exemplares aqui para sortear para vocês, que trouxe, é uma coisa que nos orgulha muito, hoje no Brasil, hoje a gente é referência no diagnóstico de endometriose. Nós temos vários colegas em São Paulo, no Rio, o Rio pessoal gosta muito mais de ressonância até, de ultrassom, mas isso é uma coisa que eu confesso a vocês, que inclusive é um prazer enorme estar ao lado dessas pessoas. Eu dizia há duas semanas lá na SBUS, naquele jantar, conversando com o César, que é o nosso presidente, lá de Fortaleza, eu dizia assim, o sabor da ultrassomografia hoje é que as pessoas que estão escrevendo a história estão aqui, estão vivos. Esses nossos professores estão escrevendo a história da ultrassomografia brasileira, isso que eu acho gostoso. E no caso da endometriose, a gente está sendo referência mundial, porque nos Estados Unidos, não é o médico que faz, e a gente tem uma confusão muito grande lá, uma dificuldade muito grande, por exemplo, na questão do O-Hardes hoje, porque a gente até está tentando colocar o Endo-Hardes, mas como é que ele vai entender o Endo-Hardes, fazer o Bi-Hardes da endometriose, se não é o médico que faz o ultrassom? Então, por isso que na Europa e no Brasil, a gente está muito mais avançado em relação a outros grandes dentes. Por isso eu trouxe para vocês esses passos, que seria da gente olhar para o que seria a ponta desse iceberg que está lá embaixo. Na minha visão, a primeira coisa é olhar se tem ou não tem sinal de Adenomiose. Foi fantástico eu poder fazer a minha apresentação após a professora Cristina, porque ela trouxe para a gente elementos fundamentais para o nosso dia a dia, critérios mais atuais que a gente tem hoje de diagnóstico de Adenomiose. Então, quando eu começar meu exame, eu tenho que olhar, será que esse paciente tem Adenomiose? Por dois motivos, ou porque a Adenomiose está muito associada também ao diagnóstico de Endometriose, ou como ela falou, porque eu posso estar vendo infiltração miometrial de uma Endometriose. Então, as alterações vão ser muito, a linha muitas vezes é tênue para quem não é especialista em Endometriose, em separar um diagnóstico ou outro, mas é importante você entender que tem infiltração em primeiro lugar lá de miometro. Olhar para o ovário para ver se tem Endometrioma. Eu acrescentaria talvez aí a hidrossalpinge também. Então, quando a gente começa aquele exame do exame de rotina, que eu vou olhar o útero, eu gosto muito de, toda vez que eu falo, eu como professor, eu sempre falo e peço respeito aos já iniciados no assunto, mas eu gosto de falar sempre do básico. Sempre lembrar que a gente está nessa posição, que é o exame de rotina, você nunca pode esquecer que essa estrutura aqui é a extremidade do seu transdutor e que quem abraça na maioria das vezes, no útero pelo menos anti-invertido, é a parede vaginal anterior, que é essa linha hipo-ecogênica aqui. Então, a gente está aqui nada mais do que no fórdice vaginal anterior. Esse detalhe anatômico é fundamental para quem vai começar a ter um olhar diferenciado para Endometriose, porque quando eu for falar de compartimento posterior, eu vou ter que deslizar esse meu aparelho para cá, o fórdice vaginal posterior. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Quando começar meu exame, então, eu tenho que analisar, fazer no sentido longitudinal, essa báscula procurando, como disse a professora Cristina, assimetrias, procurando sinais de adenomiose, procurando cistos miometriais, procurando linhas ecogênicas. Eu tenho que dar uma olhada tanto no sentido longitudinal como no transversal. Como nesse caso aqui. Vocês estão vendo a gente estar em um corte aí transversal agora, no útero, e você vê todos aqueles sinais descritos que a professora escreveu para a gente. Com focos ecogênicos, nós vemos cistos miometriais aqui. Então, isso aqui, nós temos cistos miometriais, nós temos borramento também aqui da zona juncional, assimetria de parede, temos vários sinais que, puxa, esse paciente tem adenomiose. Eu acho que a gente, eu não sei como é a realidade de cada um de vocês, mas eu acho que a gente já passou do tempo do paciente chegar assim, o doutor disse até que meu útero estava crescido, mas ele não me disse o que era. Eu acho que a gente já passou desse tempo. Olhar para o ovário. O ovário, a gente vai ter essa imagem clássica de um cisto unilocular, um cisto que tem esses focos aqui em vidro fosco, ecos homogêneos, como descrito no ORAS. Na maioria das vezes, um cisto é difícil ele passar de 10 centímetros, e aí ele cai para o ORAS 2, se é assim, ele estiver acima de 10. Inclusive, se vocês ainda não baixaram o aplicativo do ORAS, recomendo que vocês baixem o aplicativo, ele ajuda muito, ele é muito intuitivo na hora de você preencher lá no seu laudo, no seu relatório, a questão das massas anexais. Lembrar que, se eu tiver presença de endometrioma, é muito grande a chance de eu ter endometriose profunda. Porque eu já estou falando, por isso que é a ponta do iceberg. Puxa, tem adenomiose, eu tenho que começar a ficar mais atento. Tem endometrioma, aí eu tenho que ficar mais atento ainda, o que é muito frequente. Nesse caso, nós temos a presença de dois endometriomas bilaterais, e você vê aquele clássico sinal do beijo dos ovários, do kissing over, onde a gente tem ali um sinal de aderência no compartimento posterior, então, essa paciente, provavelmente, ela vai ter endometriose de compartimento posterior. Então, é uma paciente que você tem que lançar a mão e dizer assim, olha, senhora, talvez vá precisar de um estudo mais adequado, mais detalhado, com preparo intestinal, chamado ultrassom para pesquisa ou para mapeamento de endometriose. Passado o primeiro passo, agora a gente vai para um segundo momento, de olhar para esse iceberg e dizer assim, o que poderia estar me dizendo que essa paciente tem ou não tem? Além, claro, como já falaram pelos professores, a clínica, porque a paciente já chega dizendo o que ela sente. E muitas vezes, ontem, inclusive, na mesa de gestão, a gente discutiu muito sobre isso, o sistema nosso de saúde está meio que alimentando uma má prática na ultrassomografia, que cada vez mais o serviço, o plano, remunera menos e você acaba entrando num ciclo onde você mal conversa com a paciente, mal ouve o que ela sente. Mas eu acho que isso vai ter um preço lá na frente, na nossa carreira médica. Pesquisar isso aqui, olha, a sensibilidade dolorosa, porque se a paciente, ela vai, é uma paciente que sofre há muito tempo e quando você tocar com o transdutor em pontos, e aqui eu gosto de compartilhar muito o meu dia a dia com vocês, alinhar a expectativa com a paciente é fundamental, a comunicação, isso é uma coisa que cada vez mais eu percebo que faz muita diferença no meu dia a dia, porque você vai ter manobras dinâmicas durante o exame, você pode induzir uma dor da paciente durante o exame, então ela tem que estar preparada, porque a maioria das vezes o colega solicitou o exame e ele não preparou. No livro eu até descrevo, porque o mapeamento de endometriose, por exemplo, ele deveria começar no consultório da ginecológica que pediu e orientar ela, que ela vai fazer um preparo intestinal, que ela vai fazer um exame mais detalhado, mais sensível. Se ele não fez, é nosso papel fazer. Mesmo no ultrassom de rotina, você conversar com a paciente, dona Maria, dona socorro, em alguns momentos, talvez essa cinta, eu vou fazer o seu exame da forma mais delicada possível, mas talvez em alguns momentos essa cinta algum incômodo. Inclusive, essa me avisa, porque nesses pontos essa está me ajudando a talvez procurar uma doença chamada endometriose. É importante alinhar essa expectativa e a comunicação com o paciente. Então, verificar onde tem sensação dolorosa com o transdutor e verificar se esses ovários estão fixos ou se tem processos aderenciais. Por exemplo, nesse caso aqui, isso aqui é uma imagem transversal, vocês estão vendo o útero, eu estou fazendo delicadamente o movimento e vocês veem que esse ovário está se deslocando em relação ao útero lateralmente. Nesse outro mesmo caso, a mesma coisa, eu estou fazendo manobra de compressão e estou vendo que o ovário esquerdo, ele se afasta do útero que está aqui na transversão. Diferentemente desse caso, onde o ovário está aqui, você faz a manobra de compressão e você vê que ele está fixo. Nós vimos até lesão aqui de endometrioma, a gente tem até uma lesão de endometriose profunda aqui, mas você vê que está fixo, eu não consigo separar. Então, isso é uma ponta de iceberg. Essa paciente, ela tem provavelmente endometriose profunda e tem que ser mapeado, tem que ser estadiado essa alteração. Essa paciente aqui estava recheada, né? Ela tem sinais aqui, ela tem um endometrioma no ovário direito, ela tem hidrossal pinge aqui e tinha aderência do ovário direito com o útero e tem alterações miometriais de filtração também aqui, ó. Está fixo o ovário com o útero. Essa paciente, ela tem que ser encaminhada para um estudo mais específico. No terceiro passo, é o passo onde a gente vai procurar exatamente as aderências, os processos aderenciais. Fica tudo colado ali, né? Que é o famoso sinal do deslizamento. Então, a ISOG tem uma ilustração que mostra muito bem essa manobra onde a gente faz uma leve compressão. Você pode fazer bimanual também do útero e aí vai existir um deslizamento do útero com o intestino, no caso aqui no compartimento posterior, por exemplo. Então, essa manobra, ela é muito recomendada para você ver se tem mobilidade ali entre os órgãos. No caso do compartimento anterior, a gente vai fazer, olha, de novo, eu estou com o meu transdutor no fórnix vaginal anterior. Então, eu estou vendo aqui que no compartimento anterior, bexiga, útero, eu estou fazendo a manobra de deslizamento com pressão aqui, olha, com o transdutor, avisei a paciente e é importante que a gente comunique. Eu tenho um relato de uma conhecida nossa que ela falou para a gente, disse assim, olha, eu fui fazer um ultrassom desse e eu acho que o senhor, ele estava com segundas intenções, porque ele ficava fazendo assim com o aparelho. Quando ela falou aquilo, eu disse assim, o que que faltou aí? Alinhamento de expectativa, alinhamento de comunicação com a paciente. Eu tenho que, antes de começar meu exame, cada vez mais nesse mundo, que a gente corre mais risco de processo e tudo, é fundamental a gente sempre conversar e explicar o procedimento à paciente. No caso do compartimento posterior, eu estou aqui, olha, fazendo também essa manobra e um útero retroversão e você vê que também tem um deslizamento aqui, olha, do útero com as alças intestinais que estão posterior aqui. Então, é bem tranquilo avisando a paciente que pode sentir um certo desconforto. Nesse outro caso, vocês vão ver, a paciente até tinha uns nódulos miometriais aqui, olha, um figo 5, um figo 4 e você vê que tem um borramento hipoecogênico dessa serosa posterior aqui do útero, que é a lesão em manto da endometriose com infiltração miometrial e você vê que na manobra de deslizamento a gente não tem, está tudo duro, está tudo fixo. É o famoso, os cirurgiões falam, a pélvica congelada, né, que está tudo duro, tudo colado ali. E por último passo, a gente não pode, é claro que aqui, por questão de tempo, e essa nossa apresentação é para lembrar vocês da ponta do iceberg, eu não vou detalhar cada compartimento, eu trouxe apenas um exemplo de cada compartimento, a gente procura nódulos no compartimento anterior, no compartimento posterior. Então, no compartimento anterior, eu posso ter lesão de ligamento redondo, eu posso ter lesão de bexiga, como nesse caso aqui, a gente vê que tem uma infiltração tanto do detrussor, como já passando um pouco para a mucosa, você vê esse espessamento, focos ecogênicos na musculatura, essa paciente tinha muita desura, tinha hematura, faça a manobra de compressão aqui e vê que não tem deslizamento em relação ao compartimento anterior, lembrando que o meu transdutor, aqui nesse caso, está no fórmice vaginal anterior. No compartimento posterior, eu digo que é o santo grau, aqui, de novo, foge o objetivo, eu detalhar cada espaço. Trouxe para cá, para vocês, apenas um exemplo. Mas, antes disso, o que eu queria deixar, que eu acho que faz muita diferença para quem está começando a ter um olhar diferenciado para procurar endometriose? É entender que no meu exame de rotina, na maioria das vezes, o meu transdutor, de novo, está no fórmice vaginal anterior, está aqui abraçando a parede vaginal anterior. Então, o grande detalhe é eu entender que se eu tirar o transdutor delicadamente, angular posteriormente, eu vou ter acesso agora ao fórmice vaginal posterior. Eu vou fazer isso aqui no meu exame, eu vou deslizar delicadamente, o colo sobe e agora sim eu estou no compartimento posterior. Está aqui a reflexão peritonial, está aqui o septo reto vaginal, está aqui a parede, aí agora eu estou vendo a parede vaginal posterior abraçando o meu transdutor. E aí eu vou fazer minhas básculas, vou fazer minha pesquisa de ligamento útero sacro, é assim que eu vou procurar. Então, por exemplo, eu estou nessa varredura aqui, no compartimento posterior, então eu estou com uma paciente que tem endometrioma ali no ovário, eu vejo aqui, olha, lesão retrocervical, lesão intestinal, bem extensa, bem aderida, lesão de septo, aqui pegava também ligamento útero sacro, é uma lesão que não pode deixar de passar aos nossos olhos, porque essa paciente, ela merece um estudo mais detalhado. Agora, o mais importante, eu considero hoje, do que trazer exatamente só a ponta do iceberg, é dizer o que não é a ponta do iceberg. Porque a gente está numa transição de era, pelo menos na minha realidade, em Fortaleza, onde eu já pego muito laudo de gente que está começando e dizendo que tem endometriose, porque a paciente tem clínica de endometriose, e dizendo que ela tem o famoso espessamento do ligamento útero sacral. E aqui como formador, como professor, eu quero dizer para vocês que isso não existe na ultrassonografia. Isso veio da ressonância, porque na ressonância, o ligamento tem hipossinal. E na endometriose, também tem hipossinal. Então, a gente não consegue diferenciar o que é ligamento, o que é lenodo de endometriose. E é por isso que a gente chama na ressonância de borramento, de espessamento, de mal definição, nodulação mal definida, no ligamento útero sacral. No ultrasson, não. O ultrasson, o ligamento é hiper-ecogênico e a lesão é hipo-ecogênica. Eles não se misturam. Então, a gente vai ter de forma anatômica em pacientes, às vezes, obesos, constitucional, quem tem ovário policístico, síndrome de ovário policístico, vocês vão perceber que ele tem, de fato, ligamento espessado, mas não tem endometriose. Então, cada vez mais, quando a pessoa já me traz o exame anterior, dizendo assim, espessamento do ligamento útero sacral, eu disse assim, puxa vida, ele está copiando a ressonância. Porque na lesão, aqui no ultrasson, isso aqui branco é ligamento útero sacral. Isso aqui é lesão de endometriose. Quando a gente faz o exame dinâmico, vocês vão perceber aqui, estou aqui na transversal, fiz uma báscula, está aqui ligamento útero sacral e está aqui a lesão de, o nódulo de endometriose. Então, vejam que ligamento é hiper-ecogênico e o nódulo é hiper-ecogênico. Então, a partir de segunda-feira que vocês fizerem o ultrassom, não falem mais no espessamento, falem que tem o nódulo. Olha, eu identifiquei uma lesão hiper-ecogênica mal definida, paciente sentiador na região, descreve, uma lesão, né, possivelmente, ou compatível com lesão de endometriose profunda. E para encerrar, eu digo assim, olha, depois que essa cantora foi para as redes sociais e diz assim, olha, procure mais de um médico, mais de uma opinião. E se um não resolver, vai até outro, até resolver. O que ela está gritando para a gente nas redes sociais e com um grande alcance é dizer assim, não vá mais no ultrassomografista que essa vai todo ano e essa sente com cólica, dor na relação, alterações do hábito intestinal no período do ciclo menstrual, alteração, infertilidade, e ele está dizendo que está normal. A gente está passando essa era. e eu digo, eu falei ontem na aula de gestão, que a coisa mais importante para o médico, fiz um dia desse essa pergunta em uma faculdade de medicina, e os meninos falam assim, é o tempo, é a família, para a carreira médica, tudo isso aí é importante, para a pessoa, mas para a carreira a coisa mais importante é a reputação. É aquilo que a gente tem de mais valor como carreira médica, que a gente tem que lutar, porque é isso que vai trazer todo o resto da parte de benefício da nossa carreira, na nossa grande. Bom, fazer, pedir licença ao nosso presidente, doutor Rui, e a nossa presidenta, a Carine, hoje em dia, na verdade, não é mais o César Carine, fazer também um convite, doutor Rui, para o nosso evento da SBUS, lá em Fortaleza, também, todos vocês que quiserem também conhecer lá nossas praias também, assim como aqui também é um lugar muito lindo, Fortaleza também é, o livro, para quem quiser dar um passo além, nós temos também o nosso formação online que fala sobre o mapeamento de endometriose. Quero agradecer mais uma vez, eu acho que ontem e hoje encerro a minha participação e fico à disposição de qualquer dúvida aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado.